Tá esperando que... Essa é mais uma produção, DJ Tociano Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando essa saudade for dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você